Música Música Tamo aqui na fazenda de Juazeiro E o gado já tá sendo laitado aqui, a vaca de gasolina A vaca de gasolina já tá Olha a vaca de fofoca ali, valendo dois mil hoje Não bora que o gado aqui não é brincadeira não, tá tudo gordo enxado Ui, já vai duro Ui, já vai duro Não bora, não bora É nem vindo, não é gol, não é gol, não é gol, não é gol, não é gol. Não é gol, não é gol, não é gol. Não é gol, não é gol. Dono do bar que tem pressa